Glória a Deus! Falar sobre fogo, falar sobre o altar e falar sobre a nossa vida com Deus. Glória a Deus! E orando ao Senhor, perguntando o que o Senhor queria falar conosco. Porque antes de Deus falar com vocês, Deus fala comigo primeiro. E Deus fala com quem está aqui na frente ministrando. E é uma responsabilidade pra gente, né? Eu completei, estava até comentando com o pessoal lá embaixo. Eu completei 20 anos de ministério esse ano, apesar de não aparentar irmãos. Eu vim com 6 anos de idade, eu comecei a 6 anos. E desde os meus 6 anos eu tenho viajado no Brasil levando a palavra, pregando o evangelho, cantando e falando desse amor que nos transforma. Desse amor que nos liberta e desse amor que pode mudar as nossas vidas todos os dias, né? E pra mim sempre é uma responsabilidade e sempre existe aquele temor pela palavra. Todas as vezes que eu vou ministrar porque foi através da palavra que a minha família foi transformada. Foi através de um louvor que a minha família foi transformada. Hoje minha mãe tá vindo, meu pai tá aí pra poder contar a história e contar o testemunho que a gente vai contando no meio da pregação. Amém? E orando ao Senhor, quando nós falamos do fogo, quando nós falamos desse fogo, nós nos remetemos a algo tremendo na palavra de Deus. O fogo queimará. O fogo que vem, o fogo que transforma. E quando nós estamos às vezes nos cultos de avivalmento, as pessoas falam, recebam fogo nos céus. Quantos já ouviram ou já ouviram essa expressão? Recebam fogo de Deus. A igreja vai ser cheia do fogo de Deus. Mas o fogo é algo tão tremendo porque é a manifestação viva de Deus conosco. E quando nós lemos na Bíblia sobre a palavra fogo, nós vemos mais de 421 referências sobre fogo na palavra. Então, provavelmente é algo muito importante, não? E o que eu quero que você entenda neste momento é que a presença de Deus, o fogo simboliza a presença de Deus. Só no livro de Levítico, 31 referências, fala deste fogo que simboliza e que mostra o fogo, a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o altar e dentro da nossa igreja. Há um fogo dos céus neste lugar. E o fogo que não vai se apagar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí quando nós vamos lendo a palavra, nós percebemos que foi em uma coluna de fogo, que Deus ia diante do povo de Israel no frio do deserto. Não passaram frio, irmãos. Eu imagino aquele frio do deserto, porque vocês sabem que é um tempo bem doido, né? Durante o dia, o calor, milhões de vezes pior do que a gente está vivendo aqui. E o frio à noite, insuportável. Mas Deus não deixou que eles passassem frio. Porque aonde eles estavam, a presença do Senhor acompanhava eles. Aleluia. Aonde eles estavam, o fogo de Deus acompanhava. Ele mesmo foi arrebatado e o redemoinho, mas desceu a carragem de fogo no momento. Olha isso, irmãos. Em todos os textos que nós vemos o fogo, nós vemos a manifestação de Deus. E nós vemos o poder de Deus sendo manifestado. Aleluia, é um fogo que o Senhor quer nos encher nesta manhã. Um fogo diferente, irmãos. Vamos fazer aí um parênteses, um paralelo aqui. Não é qualquer tipo de fogo. Não é um fogo que se apaga. Não é um fogo constante nas nossas vidas. A presença de Deus precisa ser constante nas nossas vidas. A presença de Deus precisa ser em todo o tempo. Em todo o tempo e em todo o lugar. Precisa ter uma chama acesa nos nossos corações. Quando nós falamos de subir ao monte. Isso me lembra quando Abraão vai e sobe ao monte para levar o seu filho. Naquele momento, eu tenho certeza que a presença de Deus acompanhava em todo o tempo o Abraão subindo o monte. Imagina você orar muito por uma coisa e Deus te entregar. Agora a gente vai falar sobre um filho. Você sonha em ter um filho. O bispo que tem uma filha dentro, inclusive. Pensa, Deus te pede a sua filha agora. Isso vai lá, leva no monte de sacrifício. E exatamente, Abraão não reclama com Deus. Abraão não questiona Deus. A Bíblia não é lá. Em nenhum momento Abraão está batendo. Mas como assim Deus? É o meu filho. O Senhor me prometeu que me daria um filho. Só que aonde há um altar levantado? Aonde há um coração dobrado ao Senhor? Um altar levantado ao Senhor. E um coração dobrado a Ele. Ali há a manifestação do poder de Deus. E ainda que Abraão não via nada. Abraão tinha certeza que Deus iria prover algo extraordinário em cima do monge. Que Ele iria, mas voltaria com o seu filho. Abraão olha para os moços e diz para eles. Fiquem aqui. Nós iremos, mas nós voltaremos. Abraão em nenhum momento fala, eu vou voltar sozinho. Porque aquele que confia em Deus sabe que aonde Ele for a promessa irá o acompanhar. Aquele que confia em Deus. Aquele que acredita no Senhor. Sabe que Deus é o Deus. De prover todas as coisas na hora certa, no tempo certo, no momento certo. É como mentira. Vai usar aquela frase, Deus chega no último segundo. É mentira, Deus não chega no último segundo. Deus chega no tempo certo da sua vida. Parece que é o último segundo para você, mas é o tempo certo de Deus. Abraão coloca o filho. Amarra o menino. Prepara tudo para o sacrifício. Tudo para entregar o seu bem mais precioso para Deus. E no último momento, quando pensa que Abraão pensa que é o fim. Mas o tempo certo de Deus, Ele chega e Ele provê algo extraordinário. Eu quero te dizer que não importa como está a sua vida até hoje. Quem sabe parece que é o último segundo, parece que é o último minuto. Deus irá prover algo sobrenatural sobre a sua vida em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia! Aquilo que Deus fará será extraordinário sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí por outro lado, nós temos o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar é um lugar de encontro com Deus. O lugar onde você encontra Ele, você entrega a sua melhor oferta, a sua melhor adoração. É o lugar onde você tem aquele encontro, onde Deus fala com você. Onde o Senhor te entrega coisas grandiosas. Onde Deus pode mover os céus, onde você pode sentir a presença do Pai. Aleluia! Como está o seu altar nessa noite? Nessa manhã? Ou o costume de pregar a noite? Como está o seu altar nessa manhã? A Bíblia fala que Abel tinha um altar diante de Deus. Noé tinha um altar. Jacó, Josué, Moisés. Eles tinham um altar diante de Deus. Aleluia! O altar fala de conserto, o altar fala de sacrifício, o altar fala de resposta. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós entregamos algo no altar do Senhor, o Senhor nos dá uma resposta. Por mais que, às vezes, seja uma resposta que demore um pouco, mas Deus dá uma resposta para as nossas vidas. O altar fala sobre entregar algo ao Senhor e saber que Deus é um Deus que responde. Às vezes, Deus responde com silêncio. Às vezes, Deus vai te responder mostrando algo, te direcionando para o caminho. Mas Deus é um Deus de respostas. Deus é um Deus de direcionamento. Pare de pensar que, por você servir a Deus, que você vai ficar andando que nem um cego, não tiroteio, não. Deus é um Deus de respostas. Deus de direcionamento. Pode ser que você não saiba para onde você está indo, mas Deus irá te levar. Ah, Gabriel, saia da sua terra, do meio da sua quarentena. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não disse para onde ele tinha aqui. Deus deu uma ordem, Gabriel, não foi. E em todo o tempo, Deus direcionou o Abraão. Não importa para onde você tem aqui. Deus irá te direcionar no meio do caminho. E você vai chegar na terra. Pode ser que você não esteja avistando, mas você vai chegar. Aleluia. O fogo é a presença de Deus. E existem alguns tipos de fogo. Nós vamos falar sobre três nessa manhã. O fogo purificador é o fogo que prova a joia para esse óleo. Quando você coloca o ouro no fogo e você deixa lá, ele vai se tornando mais puro. Alguém já ouviu isso? Alguém já viu sobre isso? Como é que pode, né, irmãos? Você coloca lá o seu anel de ouro, a sua corrente de ouro, ou um pedacinho lá do ouro e deixa lá. E quanto mais ele fica ali, mais puro, mais puro vai ficando aquele ouro. Eu quero te dizer, este fogo que você está passando é um fogo que está purificando a joia preciosa. Aleluia. Pode ser que você não está entendendo, Senhor, porque está queimando, mas Deus está queimando para purificar esta joia. No 2024 vai ser um ano de purificação da sua vida em nome de Jesus. Purificação dentro da sua casa. Purificação no seu comércio, na sua empresa, nos seus negócios. Vai ser um ano, ou que o fogo purificador estará no meio de você em nome de Jesus. Aleluia. Que queima, por exemplo, o pecado. Que queima as sequelas que o mundo quer nos deixar. Irmão, o inimigo, ele quer o tempo todo deixar sequelas dentro de nós, nos nossos corações. Mas o Senhor, ele tem um fogo nessa manhã para purificar, para separar aquilo que é puro, aquilo que é impuro. E quanto mais ele passa no fogo, mais puro e mais valioso ele se torna. Aleluia. Aleluia. Existe um fogo consumidor. É aquele fogo que realmente consome. É aquele fogo que transforma. Sabe, irmãos, a gente precisa às vezes ter uma transformação nas nossas vidas. E eu te falo isso com muita certeza de que não importa quantos anos você está dentro da igreja. Se você não tiver uma transformação 100%, não adianta nada, irmãos. É dia após dia pedindo para que o Senhor nos transforme. Eu nasci, fui criada muito da igreja, mas todos os dias nas minhas orações eu falo para o Senhor. Senhor, que o Senhor venha me transformar para que a cada dia eu me torne mais semelhante a Ti. Para que a cada dia, Senhor, eu me torne aquilo que o Senhor quer de mim. Essa noite eu tive uma experiência muito incrível. E eu vou contar para vocês, que ninguém sabe, dos que estavam comigo ainda. Você tem aqui a primeira mão para vocês também, viu? Eu tenho um menino lá em casada, tenho quatro filhos e hoje um dos menininhos dela foi dormir na nossa casa. E ele é um menino extremamente ateu, irmãos. Vocês não têm noção como esse menino é bagunceiro. Ele parece um oglinho, sabe? Um menino louco, ele é igualzinho, um cabelão, é uma figura. E ele deitou comigo, eu já tinha orado, né? Ele estava brincando, eu me joelhei a orelha e ele falou Gabi, eu vou dormir com você. Eu tenho quatro anos de idade. Aí eu falei assim, tá bom, pode dormir, Isaia. Não tem problema, o nome dele é Isaia. Aí ele falou, mas peraí, você não vai orar, não? Aí eu fiquei, irmãos, aquilo me, sabe? Veio como uma flecha no meu coração, eu já tinha orado. Mas quando eu vi uma criança de quatro anos que olhou para mim, você não vai orar, não? Aí minha outra irmã estava no celular, deitada assim, mexendo no solareiro. Tia Cátia, desliga o celular, agora a gente vai orar. Glória a Deus, senhora. Quanto tempo faz que você não ora? Irmãos, uma criança de quatro anos que fala ainda as palavras mais ou menos, começou a orar. Senhor, eu oro pela vida da tia Cátia, eu oro pela vida da tia Gabi, eu oro pela vida dos moradores de rua. Irmãos, eu não estava acreditando que eu estava ouvindo do meu lado. Aí ele olhou para mim e falou, agora a gente vai orar o Pai Nosso, né? Aí eu falei, vamos orar o Pai Nosso, me deu a mãozinha e começou a orar o Pai Nosso. E aí no final ele olhou para mim com uma cara de satisfação e disse, você viu como eu estou orando bem, tia Gabi? Glória a Deus. Quatro anos, irmãos. Por que você está contando isso, Gabi? É para dizer para você que não importa quanto tempo você está na casa de Deus. Todos os dias Deus quer te ensinar algo novo sobre intimidade, sobre orar, sobre buscar. Quanto tempo faz dentro da tua casa que você não chama os teus filhos para orar? Quanto tempo faz que na tua casa você não levante um altar, uma oração, não busca mais? Não sente mais a presença? Quanto tempo faz que você não vê mais o amor de Deus na sua vida, nas suas coisas? Porque você não tem orado e não tem buscado. Eu quero te dizer, nessa manhã, há um fogo que está vindo para destruir todas as doenças, toda a frieza espiritual. Há um fogo que está vindo para consumir tudo, tudo aquilo que vem do inferno. E levantar uma vontade e adoração na sua casa, na sua vida, na sua família. 2.024 vai ser o ano onde você e a sua casa servirão ao Senhor Jesus e você vai viver algo sobrenatural em nome de Jesus. Por fim, o fogo do avivamento. O fogo do avivamento é aquele que aviva mesmo a obra, né? A Bíblia fala que o profeta João já tinha falado, né? Que sobre um dia de Pentecostes, lá atrás, já era profetizar. E aí, em Atos 2, um pouquinho antes, Jesus sobe, ele acendeu os céus e aí todo mundo desesperado. E agora? Jesus subiu, o que vai acontecer com nós? A gente vai ficar sozinhos. A gente não sabe de nada, Jesus. Meu Deus, vocês estão me vendo. Viu Jesus curar, libertar e ainda assim vocês não sabem muito? Então, peraí. Eu vou mandar para vocês no Consolador, vocês não vão ficar óbvios. Vocês não ficarão sozinhos. E aí, a Bíblia fala que eles estavam assim, que nem a gente reunidos. E aquela época não era que nem agora, que você pode cantar um louvor bonito, ou que as pessoas sabem tocar muitos instrumentos, né? Que hoje tem microfone, tem caixa de som, tem um vírgula e faz um fundo. Irmão, de repente, ele começa a fazer uns fundos aqui, que se eu olho para ele, você fica tipo... Eu lembro que fui numa igreja e o pastor ficou meio assustado com ele. Disse, irmão, estou ficando com medo desse seu fundo. Mas a Bíblia não estava nesse dia, né? Mas naquela época não existiam essas coisas, irmãos. Eles estavam na simplicidade deles. Reunidos, esperando. Quem viria? Não sabiam quem. Hoje nós sabemos que ele virá. Hoje nós temos livre acesso ao pai. Naquela época eles não sabiam. Eles esperaram. E de repente... No de repente de Deus, guarde isso na sua vida e no seu coração. O de repente de Deus traz mudanças e traz tantas coisas necessárias para a sua vida. Querido, não perca o de repente de Deus. Porque o de repente de Deus pode acontecer no dia comum. Quando você nem estiver esperando. Ah, o de repente dos céus. E quando chegar o de repente de Deus? O de repente de Deus vai encher a casa. E todos não ouviram. Todos foram gênios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em outras línguas. Todos viram manifestar nos céus. Tem um derrepente dos céus neste momento. O Espírito Santo, ele quer realmente transformar, consolar. Sabe, irmãos? Há 26 anos atrás, né? Meu pai... Meus pais não eram cristãos. Meus pais conheceram a Jesus durante o meu nascimento. Minha mãe, ela sofria de um problema sério. Minha mãe tinha câncer. Minha mãe tinha tumor. Meu pai, naquela época, era cantor secular. Um super cantor famoso. Tinha várias composições. Mas existem situações que Deus vai permitir nas nossas vidas para nos chamar para mais perto. Eu falo isso sem medo de errar. Quando minha mãe já estava em um estágio muito difícil, minha mãe descobriu que estava grata de mim. De três vezes. Naquela época, as pessoas olhavam e falavam, isso é uma loucura, uma mulher que tomava de 15 a 20 comprimidos por dia com o bebê dentro da barriga. Os médicos aconselhavam que tirassem, enfim. Até que Jesus encontrou a minha família. Até que o povo consumidor encontrou a minha casa, encontrou os meus pais. E num domingo como hoje, assim, uma das minhas irmãs, que é mãe do nosso menino, que eu comentei, tinha sete anos na época, ela disse para minha mãe. Todo mundo sai com os filhos. Todas as mães. Só você que não é mãe. Todas as minhas amigas saem passear com as mães, menos você. Mas minha mãe tinha muita vergonha, minha mãe tinha muitas feridas no rosto, sangrava muito. Só que a gente tem tanta que vergonha em chansar dela. Minha mãe resolveu sair daquele dia. Passando em frente a uma igreja evangélica, a renascida de Cristo, na época da Lins, quando eles passaram, aquelas portas eram automáticas e começou a tocar o louvor. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Minha mãe entrou, ouviu até o final do louvor e foi embora. Só que o povo consumidor encontrou a vida do meu pai. Um pouco mais tarde, meu pai voltou para o culto, começou a frequentar, aceitou Jesus e fez um propósito com Deus. No início, quando o bispo falou algo muito importante, você vai subir, você vai levar o seu propósito, vai fazer o seu propósito. Tudo aquilo que é deixado no altar do Senhor não é em vão. Querido, nós não cremos em um Deus de pau, ou em um sonho, ou em uma ilusão, nós cremos num Deus vivo, num Deus real. E tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que entregamos para Ele, Ele ouve, Ele responde. Ei, às vezes você não está vendo agora acontecer, quem sabe não está acontecendo neste momento, mas Deus fará. Ei, Deus fará. A certeza que eu posso te dar é que Deus fará, da melhor maneira, do jeito dEle, e será perfeito. Glória a Deus. Meu pai, aceitou Jesus e aí começou a mudança na minha casa. Meu pai disse, Senhor, se o Senhor curar minha esposa, eu nunca mais vou compor uma música para o mundo. E já se passaram 26 anos, e ali minha mãe está viva, curada, aceitando, sempre curada. Hoje é uma mulher, irmãos, que é a primeira a acordar na casa, é a última a dormir, é a pessoa mais animada que eu posso conhecer neste universo. Se existe alguém mais animado, eu desconheço. 100% com saúde, não tem nada no rosto, cabelo perfeito, extremamente perfeita. E para que todos os dias eles lembrem de que Deus faz, Deus me fez nascer perfeita. Sem nenhum problema de saúde. E tudo aquilo que os mestres diziam que eu poderia ter, não falar, não andar, hoje eu faço até demais, né? Os meninos às vezes falam, fica quieto um pouco, Gabriela, chega, dá uma segurada, se fala demais, porque Deus é um Deus perfeito. Sabe por que eu estou te contando isso? Para te dizer que quando o fogo de Deus entrar na sua vida, não ficará nada. Nada. Deus é um Deus perfeito, um Deus que curva, um Deus que transforma. Deus é um Deus que pode mudar a tua situação nessa manhã. Quem sabe você viveu morno até agora, mas essa é a manhã de Deus avivar tudo aquilo que está morno na sua vida. Essa é a manhã que Deus pode curar, que Deus pode restituir, que Deus pode transformar. Deus foi tão perfeito que hoje eu viajo no Brasil cantando, levando a palavra. Sabe por quê? Porque o ouro foi refinado, passou, passou no fogo, nunca mais o meu pai compôs. Às vezes a gente brinca com ele, e aí pai, faz um louvor, até os louvores, ele nem isso, ele compõe, ele tem um CD igual a nós, mas ele levou tão a sério, irmãos, tão a sério. E como é você ser fiel àquilo que você promete a Deus? Como é? Ana prometeu que daria em seu filho ao Senhor. Ana disse, eu vou entregar e ele vai ser teu, Senhor. Se o Senhor me der, ele será teu. E é um tribo. Cumpra aquilo que você promete ao Senhor, porque Deus irá cumprir tudo aquilo que a gente prometeu. Antes de encerrarmos, eu quero que você reflita em algo, e aí eu vou encerrar, passar para o pastor. Amém? Como é que está a sua vida até hoje? Eu quero cinco minutinhos para que você pense. Como é que está a sua vida até hoje? O fogo arderá continuamente no altar. Nós somos um altar. O nosso coração é um altar de adoração a Ele. Como é que está? Fecha os teus olhos por alguns instantes. Começa a pensar aí. Pode ser que neste momento você vai em lágrimas, pode ser que neste momento você se lembre de coisas que eram para ter acontecido e não aconteceu. Quem sabe promessas antigas que você ouviu lá atrás e parece que entra lá no Israel e nada acontece na sua vida. Como é que está a tua casa neste momento? Como é que está o teu casamento agora? Se você pudesse fazer uma reflexão de como que está a tua vida, a tua vida espiritual. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus falado com você? Essa é a manhã para que tudo que está morto na sua vida volte à vida. Essa é a manhã onde os teus dons... Por que você não usa mais os teus dons? Por que você está enterrando o seu ministério? Se Deus disse que você podia fazer, se Deus te levantou para fazer... Essa é a manhã de ressurreição. Há um fogo que não se apagará. 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 Aleluia! Sabe essa enfermidade que você tem que os médicos disseram que não tinha mais jeito? Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de transformação. Sabe essa tristeza que você sente? Que todos os dias você tem vontade de acabar com a sua vida. Essa é a manhã onde Deus quer te dar vida de novo. Deus quer dar alegria para você. Por que você não consegue mais sorrir? Não consegue mais crer? Se Deus disse que estaria com você em todos os dias da sua vida. 2024 não será o mesmo. Porque nessa manhã nós estamos firmando uma aliança com Deus. De que o fogo não se apagará. É aleluia! O fogo continuará queimando. O fogo continuará queimando. O fogo continuará queimando, queimando, queimando. O fogo não se apagará. O fogo não se apagará. Senhor, antes de encerrar, Senhor, eu quero te agradecer primeiro por tudo que o Senhor fez. Mas eu oro por cada vida agora. Eu sei que há muitas lágrimas descendo, Senhor. Muitas pessoas que estão tendo um reencontro contigo nesta manhã. Pessoas que estão com o filho pródigo. Oh, Senhor, que saíram, quem sabe se afastaram, mas estão voltando. Oh, Senhor, pessoas, Senhor, que estão dentro da casa, mas precisam hoje ter um encontro contigo. Eu oro por essas pessoas, Senhor. Oro por cada ministério. Eu oro agora, Senhor, por cada vida espiritual, cada coração. Nesta manhã, vem de encontro, Senhor, com os seus filhos. Pai, todo o coração que está na mão, o altar que está com o fogo mais ou menos apagado. Que dessa manhã o Senhor possa acender, Senhor. Possa voltar a queimar, queima de novo. Faz mais uma vez como da primeira vez. Nós oramos, Senhor, traz alegria para os corações. E que 2024, Senhor, seja um ano onde nós iremos queimar por Ti. Iremos queimar, Senhor, queimar, queimar, queimar por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda, Senhor. Amém. Deus abençoe, Senhor, e Deus abençoe, Senhor, e Deus abençoe, Senhor.